Fala galera, aqui é o Fernando Motem umas vezes diretamente do Rio de Janeiro Brasil, de Ninja 300 Tomei um susto agora, caraca O taxista ali Acabei de trocar a bateria Da ninjinha Moto maravilhosa Cara, me sinto piloto com essa moto aqui, cara Sério mesmo A moto, ela, ela, ela instiga, cara A deitar, fazer curva, é muito boa, cara É impressionante Aproveitei e calibrei aqui o pneu também Olha lá, essa moto aqui, eu vou que vou, meu irmão É boa demais, cara Moto boa, cara Será que eu vou ficar com essa moto aqui pro meu dia a dia? Vou te falar que a minha mulher até queria Caraca, tem uma MV Agusta ali, eu acho Uma Naked É raro eu ver essa marca, né? A MV Agusta aqui no Rio é Tinha até uma loja na Barra, mas fechou Ó, o carro cantou o pneu Mas não é páreo pra minha moto Tô brincando, agora o carro vem e me atropela aqui, né? Taxista me fechou Me fechou não, né? Fechou o corredor, né? Fechou o corredor aqui, ó Aí, fechou Agora não tenho como passar Essa moto aqui tem uma coisa de boa, sabe o que? Não esquenta nada, é leve, cara Isso aqui é uma bicicleta com motor, entendeu? Potente É uma bicicleta com motor de 300 cilindradas É isso que é Ó É, galera Moto boa, galera Eu fico amarradão com essa moto aqui, cara Fico muito, porra Fico muito amarradão aqui Moto leve, eu consigo fazer uma porrada de Uma porrada de coisa Eu consigo fazer aqui com a moto Moto boa, é do cacete de trânsito, né, irmão? Moto muito urbana Recomendo geral, meu irmão, essa moto aqui, cara Recomendo mesmo, de verdade Dá um controle, cara Essa moto aqui, eu vou te falar Que deve ser muito gostosa de fazer um track day, hein Levinha Olha lá Eu vou que eu vou, meu irmão, com essa moto aqui, ó Caraca, o sol, meu irmão Achei até que eu estivesse sem viseira Achei até que eu estivesse sem viseira, tô com Achei até que eu estivesse sem viseira, tô com Tô pegando a manha da moto aqui, cara Pegando o jeito, ó Caraca Ai, meu irmão E aí, será que eu fico só com essa aqui, a Hayabusa E vendo a minha naked Aí, a minha mulher tá andando menos de moto hoje em dia Acho que é porque ela tomou uns sustos aí Mas Não, a minha Já vou avisando, a minha não vou vender não, galera Mas eu vou passar a fazer mais vídeos aí com a Ninja 300 Uma galera pediu Valeu, galera Obrigado pela audiência Obrigado pela participação de vocês todos Obrigado pelos likes Obrigado pelos comentários Eu leio todos Tento responder Não vou falar que todos Mas a maioria Às vezes eu não tenho tempo pra responder todos Mas vocês sabem que eu respondo Assim, uma quantidade grande É... Valeu aí Quem não tá inscrito, se inscreve no canal E Dá aquele like maroto, né, cara Eu tenho que pedir Eu tô sempre me lembrando agora, hein Vamos ver se vai criar seu canal, hein O YouTube que falou Me ligaram do YouTube Que eu tenho que pedir Me ligou uma consultora do YouTube Pra falar que eu tenho que pedir o like Então, vamos lá Vamos dar aquele like Para ajudar O canal a crescer Se você gostou do vídeo, né Se você não gostou, dá aquele deslike Não, se você não gostou Não dá nada não, galera Não dá, mas quem gostou do vídeo Dá aquele like maroto Pra ajudar a gente a crescer A gente Porque somos a gente mesmo Tudo errado, meu português Mas é isso aí Tamo junto Tô feliz aqui com a moto, cara Passar no meio aqui Tô feliz com essa moto aqui, cara Moto estável Já... Já... Meio que um review da moto, né, cara Uma moto estável Moto ágil Porra, achei... Veio um pomba agora gigante Achei que tivesse me ouvindo Uma bola de futebol da praia agora Muito boa, cara Moto boa, cara Moto boa, cara Ó, vamos lá Tá vendo essa moto aqui? Você vai, cara Ó Ela falta um pouco de freio Isso aí eu falei outro vídeo O único defeito da moto é o freio Realmente Tinha que melhorar um pouco o freio Pra fazer uma direção mais Agressiva e mais segura Ela freia, freia Mas tinha que ser um freio mais impactante Mais porrada, entendeu É o único defeito da moto Que eu acho Não gosto muito desse freio, não, cara Não é muito seguro esse freio, não, entendeu Não é que é ruim, não Não, tá Não é ruim Mas é um freio muito mediano, entendeu Se botasse um freio maneiro Cara A moto não ia ter defeito Resumindo é isso Mas é que realmente o freio Não sei, cara O freio que não me inspira muito Porque o pessoal acha assim Ah, 300 sem andras E não corre Corre, cara Essa moto dá 180 por hora, cara Entendeu? Então assim É uma velocidade alta E eu tô sem garupa Se eu botar minha mulher na garupa Tudo bem Essa moto não é pra garupa Mas mesmo assim Se eu quiser botar Eu não posso ficar Com uma moto freando Minha mulher mesmo Já tomou um susto Por causa do freio Ela também tava voada na praia Um caminhão Cruzou a pista Ela teve que frear Quase que ela bateu no caminhão Entendeu? A moto não Ela reduziu muito a velocidade Mas não freou a 100% Ela passou no cantinho Que ela falou Entendeu? Teve que ser ninja lá E desviar da parada Lógico Já tava 30 por hora Mas mesmo assim Pô Vai bater 30 por hora Tinha que ter um freio mais potente É o único senão Eu que já Andei em tudo que é tipo de moto Eu posso dizer, cara O freio dela Talvez até No modelo novo Ter melhorado Porque essa aqui já tem 3 anos Ou agora Com a ninja 400 Entendeu? Uma moto boa, cara Tá aí, cara Moto boa Realmente Eu curto muito, cara Essa moto aqui Como todo mundo já sabe Não é a primeira Essa aqui é da minha mulher Mas já tive uma também Ótima moto Infelizmente Eu não gravava Entendeu? Porque senão vocês iam Pô, ia ser bem legal Mostrar Até eu andando de scooter Passando meus sufocos Entendeu? A evolução das motos É que pena que eu não gravava Teria sido histórico Entendeu? Teria sido uma coisa legal Entendeu? Aí vocês iam ver Quem vê que eu tô Hoje em dia de Rayabusa De GS Agora GSX-S1000 O pessoal Acho que sempre foi assim Não Não, senhor Entendeu? E é isso aí, galera E eu acho essa moto Muito linda também Tem isso também Eu acho ela muito bonita Essa moto De verdade Acho mesmo É a boa sensação De meter a mão No acelerador E girar com tudo Essa moto Dá pra fazer isso Domínio total Essa moto aqui Inspira, meu irmão Como é que eu posso falar? Poucas são as motos Que você tem um domínio total Eu pelo menos Que eu não sou piloto profissional Que eu tenho um domínio total Da moto Sabe aquele negócio de você Cara Ser integrado a moto Assim, entendeu? Ser uma coisa só Entendeu? Essa aqui é uma delas Eu me sinto super seguro Aqui, entendeu? Vocês veem? Vocês acham que eu preciso De mais velocidade Do que eu estou No trânsito Entendeu? Não precisa Entendeu? Vocês veem que eu estou Cara, estou passando Todo mundo Entendeu? A moto não é nada Cansativa É zero cansativa E mais mulher em scooter Hoje a gente tem muita mulher Pilotando moto Começou também Scooter Também agora Um salve Para todo mundo aí E é isso aí galera Vamos fazer um vídeo Um pouco mais pra frente Aí depois eu encerro aqui Vai ficar um vídeo longo Mas vai ficar um vídeo legal Vai ser um vídeo parâmetro Para quem quer comprar Uma Ninja 300 Entendeu? Pneu Michelin Sempre Motinha boa Cara Ó Esse aqui é o perigo Ó Precisa demais? Cara Coisa boa Cara Passar no meio aqui É total domínio da máquina Meu irmão Mas não é toda moto Que eu me sinto assim não Como eu falei Não é mesmo Tem umas que eu fico Meio desagero Uma que por exemplo Eu não tive muito domínio Da moto Foi a ZX10 Tá aí Estou dando um exemplo aqui Óbvio que eu prefiro a ZX10 Que a Ninja 300 Não estou falando Não tem comparação isso Olha cara É Só que uma custa Agora está 85 mil Uma nova Então Porra Óbvio que é outra moto Falei muito mais Ela é muito mais Não é isso Mas a ZX10 Foi uma moto Que eu adorei Cara Eu achei a moto Muito potente Muito foda Meu irmão Porra Foi demais a moto Só Eu nunca Eu nunca tive Um domínio Lógico Eu pilotava bem a moto Não é isso Mas assim Eu nunca tive Sabe aquele negócio De ter um domínio 100% sobre a moto Nunca tive Na ZX10 Não sei porquê Não sei se não encaixou bem Não sei Não sei Ficava meio Eu sentia que eu não Eu não conseguia desenvolver 100% da moto Entendeu Não sei se é porque Realmente não dá Que a moto é muito potente Não sei Entendeu Que por exemplo A Reabusa Eu sinto que eu tenho O domínio da moto também Esse domínio que eu falo De me sentir É Integrado Com a moto E ter um domínio total Com a Reabusa Eu tenho Entendeu Com essa aqui eu tenho Com a Repsol Eu tive também Com a Red também As ZX10 Eu não sei Eu fiquei meio Eu fiquei meio Não sei cara Eu peguei 90% Do jeito da moto Mas ainda ficou um pouco Um resquício aí Que não tava conseguindo Não sei cara O pessoal até me pergunta Por que eu não pego Mais ZX10 Cara Primeiro Tá 85 mil a nova Aí você pode comprar O modelo anterior Tá 75 Muito caro Entendeu Pra mim pelo menos Vale a pena Com certeza cara A moto é excepcional Ainda mais pra quem faz Track day Pô Pegar a estrada Mas assim Eu como eu sou casado É Pra mim Perde um pouco o sentido Entendeu Porque eu gosto Geralmente quando eu vou viajar Eu viajo com a minha mulher Entendeu Então Esse também foi um dos motivos Que eu comprei a Reabusa Entendeu Na época E tem até hoje Minha mulher se amarra em moto Ela vai comigo Então Pô De Reabusa Eu tô tranquilo De garupa Entendeu A moto é Feita pra garupa Entendeu Às ZX10 Não É pra pilotar sozinho Né cara Dá pra ir Dá Só que aí não dá Pra botar baú Aí complica né galera Vai fazer uma viagem longa De moto sem baú É feio Mas eu vou fazer o que E é isso aí galera Mais um vídeo Fizendo moto Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Pra não ficar muito longo Um abraço pra todo mundo Fui Tchau Tchau Tchau